Olha que pergunta interessante, Danilo. Comprar a CB300 agora ou esperar pra ver a nova FZ25? Danilo, é o seguinte, tá? O que eu faria? Eu esperaria. Entendeu? Eu esperaria por quê? A gente tem que entender que a FZ25, por mais que ele esteja defasada, por mais que ela tenha um painel arcaico, né? Por mais que ela tenha alguns problemas, principalmente nos plásticos, ela é uma moto muito interessante. Aí a galera vai falar, pô, mas tem que dominar 200. Tá, mas a baixagem não é realidade em alguns lugares. Da mesma forma que Yamaha já é, Honda já é. E tem algumas pessoas que ainda são reféns, principalmente Honda, na cidade. Então a gente tem que ser, né? A gente tem que ponderar. E o que me chama atenção na FZ25 é como essa moto, ela tem o carinho dos brasileiros, meu amigo. Então, e a CB300, ela tá vendendo bem. Então, a FZ25, eu vou mostrar uns números aqui pra vocês, só pra gente entender rapidinho, tá? O que eu quero dizer. E como que isso, na minha opinião, vai impactar, principalmente pro futuro da FZ25 aqui no Brasil, tá bom? E isso, na minha opinião, tá? Pode dizer se a FZ25 vai ser atualizada aqui no Brasil ou não. Mas, quando o assunto é Yamaha, a gente tem que jogar a expectativa no solo, no subsolo, meu amigo. Porque a Yamaha, ela tem um modo desaperante aí que ela mais, como é que eu posso dizer? Ela mais decepciona, né? Do que ela acerta. Então, eu vou falar, eu não tô criticando você que é fanboy da Yamaha. Você tem seus motivos, da mesma forma que o Rondeiro também tem os motivos dele, beleza? Mas olha isso daqui, que coisa interessante, tá? Se a gente puxar aqui na Finabrave, a gente já pode ver que a CB300, ela emplaca muito e deixa a FZ25 um pouco pra trás, tá? Olha aqui, mas vocês têm uma ideia aqui, viu? Olha só, aqui vocês estão vendo, isso aqui é já no mês de junho, beleza? Mês de junho. E aqui a gente já pode ver que a CB300 emplacou 5.200 e a FZ25 3.978 unidades. É bastante coisa, né? Aí você fala, pô, mas 3.000 unidades é muita coisa, tá? Mas o principal concorrente da FZ25 hoje, no mercado brasileiro, é a própria CB300. E aqui a gente vê uma diferença gigantesca, tá? É uma diferença muito, muito, muito grande, tá bom? Mas sendo acumulado, a gente pode ver que é uma diferença ainda maior, com 4.000 unidades na frente, tá? E por que eu acho que a FZ25 pode ganhar uma mudança e pode não ganhar uma mudança, tá? E, assim, mudança que eu faço é significativa, beleza? E aqui nas mais vendidas, a gente pode ver que aqui até o dia, se eu não me engano, hoje é 21 domingo, né? Então, até o dia 19, sexta-feira, foi o último dia atualizado da FNABRAVE. Olha a CB300 já. Dia 19, 3.543 unidades. Olha a Phaser, 2.600, já abriu 1.000 unidades, basicamente 1.000. Então, isso daqui pode ser uma faca de dois gumes, uma espada, né? Uma espada de dois gumes, na verdade. Porque, ao mesmo tempo que a FZ25 tá emplacando bem, ela não tá acompanhando a CB300. Diferente da Lander, que mesmo defasada, tá colocando a Saara no chinelo, meu amigo. Então, assim, se você quiser comprar uma FZ25 agora e não quer esperar uma atualização, tá num preço bacana, você precisa da moto. É questão, mano, compra a FZ25, tá há mais de anos no mercado, motor confiável demais, peça em qualquer lugar. É uma moto que, linda, eu dei um design, na minha opinião, atemporal, principalmente esse design de agora. Então, assim, a FZ25, na minha opinião, é uma boa escolha, é uma ótima escolha até hoje, tá? Isso, sem sombra de dúvidas. E, se a gente parar pra pensar, ela pode ser que receba uma atualização e pode ser que não. Porque os preços aqui no Brasil estão bem elevados. CB300 em vários lugares, custando 28, 29 mil reais. Enquanto a FZ25, você acha ela abaixo do PPS, pra você ter uma ideia. Abaixo de 21 mil. 21 mil e 500. Você acha, abaixo de 22 mil, perdão. Abaixo de 22 mil reais, você acha a FZ25, principalmente aqui na região sudeste. Pra vocês terem uma ideia, aqui onde eu moro, é interior do estado de São Paulo, é quina com Minas. Se eu andar 10km aqui, eu chego em Minas Gerais, mano. Pra vocês terem uma ideia. Tá tendo muito a FZ25. Tendo muito a FZ25. Eu, Saara, eu vi uma. 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 Na loja, eu vi três. Mas aqui no Brasil, aqui na minha cidade, circulando, eu vi uma. Lander, tem arrodo. FZ25, tem arrodo. CB300, eu vi uma 5. 5, 6. No máximo. Agora, a FZ25, eu vi arrodo. Então, assim, a Yamaha, ela pode se apoiar nessa premissa de valor mais baixo, dada a sua principal concorrente, que é a Honda. E manter a moto nesse baixíssimo custo de produção. E manter a moto do jeito que tá. Ela vai lhe dar um enfocado no motor, da mesma forma que fez na Índia, com o BS6, lá em janeiro. Lembra? Que eu falei pra vocês que eu trouxe o vídeo. Em janeiro de 2020, o motor da FZ25 já tinha sido adequado ao BS6 e ao Euro 5 na Índia. E ele pode ser... E agora só saiu de linha lá. Entendeu? Então, aqui no Brasil, eles podem enfocar da mesma forma que fizeram na Índia. E vender essa mesma moto por mais quatro anos. E só então trazer uma FZ25 com design repaginado. Na minha opinião, o design da FZ25 é lindo. Eu não mudaria o design, eu mudaria o painel. Full LED, colocaria nessa moto, pelo amor de Deus. Mas não tem como esperar um Full LED de um FZ25, sendo que nem a MT-07 e a MT-09 tem setas em LED. A MT-03 tem. Mas a 07 e a 09 não tem. Qual que é a lógica disso, meus amigos? Você tá entendendo? Então, se você quer comprar uma CB300, tem um preço bacana na sua... Porque eu só vou indicar pra você, porque caso não tenha uma bajagem perto de você. Mas, se tiver uma CB300 com preço bacana perto de você, vai e sendo o aço mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar o seguinte, né? Nós estamos passando por um momento delicado. Se você puder guardar o seu dinheiro e esperar um pouco, é melhor, tá? Porque hoje tudo tá caro, né? Os preços não param de subir. Então, se você conseguir poupar o seu dinheiro e guardar um pouco, principalmente esperar, pra ver o que vai dar até o final do ano, meus amigos. É o que eu tô fazendo. Na verdade, eu já tô fazendo isso, já vai fazer um ano e meio. Que eu não tô gastando nada. Eu tô só esperando, eu só tô de olho no mercado. E todo mundo que vem, me manda mensagem no direct do Instagram, ou então mensagem no WhatsApp que tá aqui, ó. No WhatsApp é aberto, pode me mandar mensagem, beleza? Todo mundo que me manda mensagem, perguntando a minha opinião, eu falo a mesma coisa. Espera, analisa o mercado, observa. Se você... É questão de extrema necessidade, mano, não dá pra esperar. Aí, outra coisa, beleza? Veja o melhor negócio pra você. Conseguiu? Não vai te apertar, não vai te sufocar. E é necessidade? Compre, então, beleza? Mas, se não for, dá pra você esperar? Guarde, vamos esperar até o final do ano pra ver como é que vai ser, meus amigos. Tem muita água pra... Ó, tem muita água pra escorrer até o final do ano. Beleza? Então é isso, tá? Se possível, veja o melhor negócio pra você. Veja se você consegue um desconto. Se a CB300 tiver num preço bacana, não tiver muita disparidade, dá a EF-C25, por exemplo, que faça valer a pena a compra. Compre, porque é uma moto sensacional. A moto é boa. A moto é boa. Não tem como falar que a CB300 é só uma moto ruim. A moto é boa, tá? Só que se você não comprar, o desconto é muito maior. Porque se você vai lá e o preço tá muito alto, aí não compensa. Porque você tem que entender o seguinte, o interesse é de quem bater meta? O interesse é de quem na hora de pagar funcionário? É deles. Então, se você não paga o preço que eles querem, o que acontece? Tem promoção. É lei de oferta e demanda. E quando tiver muita procura, o preço vai estar lá em cima. Vai ter a placa. Mas por que a CB300 implaca mais que a Saara? Uma, que é uma moto street, né? E é uma moto que, em muitos lugares, é menos de 30 mil. A Saara, em vários lugares, é mais de 30 mil. Então, vai vender mesmo. Mas comenta aí o que você acha, tá? E se você precisar do seguro, o corretor Santana também.